O Homem Invisível Ele é um filme baseado em um livro já muito antigo de 1897 Um livro de A.J. Wells E é um livro clássico da literatura E ele foi adaptado E esse é um remake atual dessa pérola E aqui a direção é de Leigh Gwano E ele faz uma excelente direção E o filme O Homem Invisível vai acompanhar a história de Cecília Uma garota que foge porque sofre de abusos sexuais Toma contraceptivos porque não quer ficar com aquele cara que abusa dela Mentalmente, psicologicamente, fisicamente e sexualmente Então ela arma ali uma fuga E é ajudada por sua irmã Emily Que vai buscar ela ali de carro em um dia E consegue ajudá-la a fugir dali E daí ela passa a morar numa casa Do ex-namorado da irmã E ela fica morando ali com James Que é um cara que está ali para ajudar Ele é um policial Então ele transmite uma certa segurança Que ela precisa para aqueles momentos Que ela está passando por dificuldades E esse se torna o novo lar de Cecília Só que um homem invisível vai acompanhar ela Que é o Adrian Que é o namorado dela ali Que é o cara tóxico Numa relação abusiva e tóxica E esse cara vai conseguir uma maneira de ficar invisível de verdade Ele é o gênio da ciência Essa é a única explicação que o filme dá para isso no começo E você vai acompanhar essa história E ele vive nos pensamentos dela E ela começa a sentir a presença dele E ela é uma mulher muito sensitiva pelos traumas que teve Ela não consegue nem atravessar a rua Não consegue mais ir para a rua Pensando que ele está perseguindo ela E depois isso vai se tornando mais real Durante o decorrer do filme E ela terá que conviver com esses traumas E esse pensamento de perseguição em sua mente E as pessoas começam a não validar E não acreditar nela E pensar que ela está enlouquecendo Isso é normal para as mulheres que já sofreram com violência Sabe como é isso? Elas são taxadas de louca Quando elas que são a vítima Totalmente absurdo E um filme que traz tantos sentimentos pesados Em uma pessoa só Sofreu de abuso, violência doméstica E um monte de coisas Teria que ser interpretado por uma baita atriz E uma atriz que já fez filmes com cunhos parecidos E Elizabeth Moss é a atriz Que faz o papel da Cecília Ela está muito bem nesse filme E ela traz o que você precisa Uma mulher sensitiva que sempre percebe A presença ali do seu ex E ela também está ali acabadíssima no filme Você percebe os traumas que ela teve Pela aparência que colocam ela no filme E ela consegue levar muito bem o personagem O elenco de apoio também é um elenco bom A irmã dela é interpretada por Harriet Dyer Que faz um papel muito bom também no filme Dando suporte pra ela em alguns momentos E uma cena memorável que eu não darei spoiler Já o Aiden, o psicopata que a persegue É o cara interpretado por Oliver Jackson Cohen Que também está muito bem Apesar de ter uma aparição bem pequena no filme E fechando o elenco de apoio Temos o Aldis Road Que faz o papel do James Que é o policial ali, porto seguro dela E ele está muito bem também no seu papel Ele faz um papel interessante E ele aparece mais na trama Do que os outros personagens O filme vai bater muito nessa tecla Dos traumas, do abuso Mas também vai trazer um filme de terror Com alguns jumpscares Mas esses jumpscares são diferentes Às vezes ela está olhando pra baixo E quando ela levanta a cabeça Não tem nada É a presença do homem invisível Que está ali Mas você fica assustado Pela forma dos enquadramentos Ela sempre está de canto E todo aquele espaço Com móveis e outras coisas Ao redor dela Mostrando ali Que talvez ela está sendo vigiada E essa sensação Dá muito medo no filme E funciona muito bem Uma nova maneira de fazer jumpscare Que eu achei muito interessante E é um filme Que eu acho que vale a pena conferir No final de tudo O homem invisível Vai deixar você apreensivo Vai deixar você tenso Com medo E em uma situação Quase que impossível De se escapar Porque o cara é invisível E tudo que ela faça Ela não está sendo boba ou tola Porque ela não consegue ver o cara E você imagina essa situação O quão medo você teria Dessa situação E quão vulnerável você ficaria E ela ainda tem uma vantagem De ter ficado sensitiva E por isso Passar bem Por essa situação Então confiram O homem invisível E se você chegou até aqui Nesse vídeo Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho E se você puder E quiser Seja membro desse canal E apoie o canal a crescer E fazer mais resenhas aqui Especialmente para você E receberá conteúdos exclusivos De alta qualidade Valeu galera E até a próxima E até a próxima Obrigado.